A paixão morde o coração, entra pelas veias, explodindo sentimentos de ilusão, é um perigo. A paixão é pura sedução, é feita de momentos que se perdem quando chega a razão. É um perigo, cuidado porque esse fogo pode te queimar. A gente muitas vezes se entrega, essa que chegou a hora. Mas esse amor é um sonho passageiro, que no vento vai embora. Comigo foi assim, um temporal, um sonho. Você passou por mim, com seu amor, siga-lo. A paixão é pura sedução.